Os vereadores de Jaraguá do Sul aprovaram o projeto de lei que dá nome ao Centro Municipal de Educação Infantil em construção no bairro Rio Serro II de Ema Krutzmacher Dalma. Dona Ema foi parteira licenciada e realizou mais de 2 mil partos, todos anotados em seu livro de registros. Como parteira, atuou nos bairros próximos ao Rio Serro II e em municípios vizinhos como Blumenau e Massaranduba. Quem conheceu ela sabe o que ela fez para aquela comunidade lá, tanto que tantas assinaturas que a gente pegou, todo mundo assinou com bom gosto. O projeto é de autoria do vereador Jonathan Henke. Ela foi parteira, fez mais de 2 mil e 44 partos, então muitas das pessoas que hoje residem lá, até netos e bisnetos, vieram através das mãos da dona Ema. Então é muito importante a gente ter esse reconhecimento para a comunidade. Legenda Adriana Zanotto